Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários curtir. Certo? Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Vamos tomar mais um vídeo de hoje, pessoal. E hoje vamos falar sobre mais coisas da Ação 6.0. Eu já falei um resumão completo, ficou faltando algumas coisas, mas em breve vou lançar também um vídeo para falar sobre outras coisas que eu não falei e que eu acabei me esquecendo. Eu já falei também, se você não viu ainda, assista o vídeo lá dos equipamentos, já falei aí, já resumi os equipamentos, os efeitos e tudo mais, os novos efeitos. Já é bom você já estar sabendo para o que vai lhe aguardar na Torre do Rô, que vai ser a primeira torre aí que vai aparecer na 6.0. Nesse vídeo aqui específico, a gente vai falar um pouco sobre os dois novos personagens, vai falar um pouco sobre a passiva, vai analisar um pouco a gameplay, aquela gameplay trailer que foi disponibilizada no canal oficial do Mortal Kombat. Então tá, nessa atualização aqui nós teremos dois personagens diamantes novos, que é a Milena MK1 e o cavaleiro mais sombrio, o Noob Saibot. Primeiro começando pela Milena MK1, é mais um personagem MK1 vindo para cá, para dentro da MK1 Bay. A primeira Milena Diamante foi uma das primeiras diamantes do jogo, lançada lá em 2016, no meio de 2016. Ela foi, foi ela, Faminta, junto com o Raiden Clássico e o Scorpion Semente do Inferno. Foram os três primeiros personagens diamantes a serem lançados no jogo. E depois aí de mais de seis anos, temos uma nova Milena. Então vamos ver aqui um pouco a passiva dela. Até outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar também, né? Eu também vou falar no passe do Coringa, Coringa já, perdão, do Noob, mas também eu vou falar aqui. Então, essa Milena, ela vai vir só em novembro. Pelo que parece, vai ter dois passes, eu acabei esquecendo de falar disso, vai ter dois passes. O primeiro passe vai ser um passe que não vai ter nenhuma ascensão, não vai ter nenhum personagem específico, vai ser a temporada 15. Vai ser o passe do Noob Saibot, cavaleiro mais sombrio. No caso, o que acontece, né? A Milena só vai vir em novembro, provavelmente vai ser o mesmo esquema. Ela vai chegar em novembro, ela vai vir provavelmente em parque de sum, primeiro, né? Nos Cristal do Dragão. E aí, uma semana depois, vem ela na cripta, né? Então, provavelmente vai seguir esse padrão aí. Mas, se você quiser jogar com a Milena antes, quando você comprar o passe do Noob Saibot, você vai também ganhar ele. Ou seja, você vai pagar lá os R$500 do passe. Eu acho que ele deve ser o prêmio final do passe pago, do premium. No caso, eu já vou falar sobre o Noob Saibot. E, quando você completa o passe, desbloqueia uma oferta para você comprar. Eu não sei qual o preço, é R$100 e pouco, eu acho, né? Em reais. E aí, nessas recompensas, vai estar a Milena. Então, a Milena, você pode comprar a Milena com dinheiro após você concluir o passe do Noob Saibot. E você já pode jogar com ela aí antes de novembro. Então, é isso logo avisando, né? Então, vamos prosseguir aqui. Aqui é as habilidades da Milena. A gente vai ler um pouco e falar sobre. Ela é só exoterra. Ali são as estatísticas finais. Ela não está com os suportes de 33%. 54K de ataque. 103.000 de vida. Recuperação 54.000. Resistência 49.000. E geração de poder 120. E ali é bola de espinho, especial 1. Apreciando a carne, especial 2 da lesão. E o especial 3 servindo a Tarkat. Pra quem não sabe o que é Tarkat, né? No Mortal Kombat 1, como a história foi toda meio que refeita, né? Tarkat é uma doença lá que está afetando as pessoas do povo da Exoterra. E elas basicamente viram Tarkat. Não é Tarkatane. Tarkatane é aquela raça do Baraka. Elas começam a ter extintos selvagens. Começam a despedir essa pele. É a história. E no caso, na história original do Mortal Kombat 1, de console, PC, a Milena está começando a ficar doente. Ela fica doente, né? No modo de história, no capítulo lá. Esqueci o capítulo agora. E aí, no caso, ela começa a ter essas coisas, né? Ela começa a abrir a boca dela e tudo mais. Ela começa a ter esses efeitos dessa doença aí da Tarkat. Assim como afetou também o Baraka. O Baraka, ele era uma pessoa normal e ele foi afetado por essa doença e acabou virando aquela criatura lá medônia. Então, é isso que é o Tarkat. Então, aqui a passiva dela, Fome Tarkat. No caso, Tarkat é isso que eu acabei de falar, né? A Milena MK1, os finales de combo dela aplicam doença. Que é essa doença que eu acabei de mencionar. Então, faz uma referência, claro, ao modo histórico da MK1 de console. E diminui a vida do oponente, a vida máxima do oponente em 4%. E 1% para chefes. E pode se acumular até 5 vezes. No caso, então, ela tira 20% da vida final, né? De inimigos comuns. E de chefes, 5%. Então, ela já tem aqui uma passiva que ela tem utilidade na fusão 0, né? Para cada doença no oponente, a Milena, a chance de letal dela aumenta 2%. Então, seria 10%. E para chefes, é 1%. Então, 5%, né? No quinto acúmulo do efeito da doença, veneno é aplicado no oponente por 10 segundos. E seus ataques não bloqueáveis são reduzidos em 20%. Interessante. Então, ela pode ser virada de generação na fusão 0, né? E ela também tem utilidade contra chefes. Então, ela é um personagem que tem utilidade muito boa na fusão 0. E aqui tem uma outra coisa, né? A Milena Mk1 pode se transformar em forma de Tarkat. No caso, não foi mostrado na gameplay isso. Então, ela vira aquela forma de meio que, acho que, baraca. Gastando 0,8 barra de poder. Então, não é uma barra inteira. É 0,8. E ganha a Fome Tarkat por 9 segundos. Enquanto ela está nessa transformação, durante isso, a Milena vampiriza 40% de dano básico. Ou seja, ela se cura, né? Ela está na forma de Tarkat e ela recupera a vida. O raio-x dela é desativado, feito ao blow. E o oponente não pode escapar da luta. Então, você tem aí essa vantagem. E é até bom, né? Porque aí você não deixa o inimigo fugir. Interessante. E quando a Fome Tarkat termina, a Milena se transforma de volta, né? A forma normal dela. E aplica o medo primitivo no oponente por 3 segundos. Enquanto esse debuff está ativo, o oponente se machuca e perde poder com o tempo. Bom, não foi muito explicado o que eles querem dizer com se machuca. Tipo, ele vai perder vida. Ele vai perder uma porcentagem da vida. Enfim, né? Por 3 segundos deve ser algum efeito bem forte, né? Para... Enfim. E aqui, no caso, né? Passiva de time. Membros da Exoterra, incluindo a Milena MK1, ganham 30% de esse entordoamento e recebem 5% menos de dano para cada acúmulo da doença, do debuff de doença, no inimigo ativo. E o segundo efeito, que é um efeito para o time MK1, os parceiros dela no time MK1. Aliados MK1 aumentam e restauram 10% da sua vida máxima quando o oponente morrer. Cara, eu acho que isso aqui não serve muito para o player, né? Serve mais para a chefe, por exemplo. Se você encontrar, por exemplo, uma luta de chefe aí, Milena MK1, Scorpio MK1 e Shen e MK1, eles te matam e vão recuperar bastante vida, né? Porque eles vão ter milhões de vidas. Eu não acho que seja uma passiva muito voltada para o player, né? Para a perspectiva do player. Então, a gente vai assistir gameplay, tá certo? Eu vou falar também sobre o Noob Sabed, depois a gente assiste gameplay e fala sobre alguns pontos aqui interessantes. Bom, a minha primeira impressão sobre a Milena, ela é um personagem que serve na fusão zero, né, cara? Só que resta saber uma coisa. Uma coisa que eu não é... Eu não... É tipo... Ok, ela vai aplicar... Mas ela só vai aplicar 5 vezes a doença? Porque, tipo, se ela aplicar 5 vezes só a doença, ela só vai tirar 5% de vida de chefe. Ou será que, tipo, as doenças expiram, né? Porque aqui está dizendo que o máximo é 5. Ou, tipo, as doenças vão expirar e ela poder aplicar mais 5. Isso que foi... Não foi dito aqui. Pelo menos eu não entendi. Mas, tipo, no geral, ela tem bastante utilidade na fusão zero. E aqui, o segundo personagem de atualização vai ser o Noob Saibot, guerreiro mais sombrio. Muitas pessoas estão se perguntando por que não é o Coringa. Primeiro, pessoal, esse aqui não é o Coringa. Vamos lá, vamos falar sobre, né? Primeiro, essa skin aqui é a segunda skin da DC que tem... Essa skin aqui é do Mortal Kombat 11, mas é do Noob Saibot. A primeira skin que veio dessa temática de DC foi o Baraka Lagarto, que já está aqui no MK Mobile, né? No time Lagarto. E agora tem essa aqui. Se eu não me engano, tem um monte, né? Tem a Kitana como Kachouma, né? Mulher Gato. Tem o Gara, se eu não me engano. Eu acho que o Gara, se eu não me engano, é o Dark Side. Tem... Quem mais? Eu não lembro de todos agora. Essas skins são um pacote de skin da DC que tem no Mortal Kombat 11. Pode ser que venha mais essa skin? Pode ser, mas eu acho que não agora. Eu acho que deixaram mais para Halloween. Talvez no Halloween do ano que vem, venha mais skins. Tem outras também, só que eu não lembro de todas de cabeça. Então, esse aqui é o Noob Saibot, é o Batman que rir. Inclusive, tem o Batman que rir no Injustice 2. Essa skin aqui está muito parecida com a do Injustice 2 Mobile, que lá tem, né? Tem o Batman que rir lá, só que ele basicamente é o Coringa inteiro, né? Os movimentos é do Coringa, só a skin que é do Batman que rir. Eu não entendo muito de HQ. Se eu não me engano, esse Batman, esse Coringa, parece que ele matou o Batman. Eu tô por fora, então quem entende e manja mais, deixa nos comentários. Mas basicamente é isso. Esse aqui é o... Não tem o Coringa Batman que rir no MK, entendeu? Só tem ele, no caso, no Injustice 2 Mobile, que lá é o Batman que rir. Mas no caso, ele não é o Coringa lá, né? Ele só tem a frame data do Coringa, que é os golpes básicos e tudo mais. Então, por isso que é o Noob Saibot, cavaleiro mais negro. Então, essa aqui, vamos falar sobre as estatísticas especiais aqui. Tá, o ataque dele é 60 mil no final, né? Interessante. 103 mil de vida, 60 mil de recuperação. Resistência 56 mil, né? Bem alta, um tanque, né? Parece um tanque. E o Teleport Slang, o mesmo especial do Noob Saibot MK11, causa imobilização. Esse Noob Saibot é o único Noob Saibot que não tem marca da morte, pelo que eu tô vendo. Queda da noite. No caso, umas pessoas falaram sobre que tem aquele novo ícone de debuff, né? No caso, não é. Você pode escolher ali no Especial 2, você pode... Aqui na passiva dele, você pode escolher qual é o efeito que você quer para o Especial 2. Pode ser lesão, lentidão ou escudo. E o Juntos, novamente, também é o Fatal Blow do próprio Noob, né? No caso do MK11. Mas ali não tem marca da morte. É tipo, é regeneração. Regeneração é o time todo. E aqui é a passiva dele. A insanidade é contagiosa. No caso aqui é o Minion, no caso é as Marionettes, né? Chance de ataque no bloqueado, 50%. Chance de o oponente errar golpes contra o Minion, né? Que é a Marionette que ele cria. 50%. Então, ele é só submundo, ele não tem outra classe. E aqui vamos ler a passiva do Noob, né? Na troca de lutador em golpes Fatal Blow com sucesso, o Noob Saibut, Cavaleiro Negro, infecta o atual oponente com loucura e tem uma duração de 9 segundos. Loucura aumenta todo o dano no oponente. Só não fala quanto. Eu fico puto porque os caras não põem quanto é a porcentagem. Descobrir esse negócio é chato. Deve ter falado quanto é. E reduz o dano sofrido feito pela vítima. Então, tipo, também não fala quanto é que o inimigo o dano do inimigo reduzido. Mas tudo bem. Em adição, depois que você usa o Special 2 pela primeira vez no começo da partida ou em cada troca de lutador, o Noob pode escolher o serfeito de combate. No caso, como eu falei, né? Você pode escolher o efeito do Special 2. Então, você pode escolher se o Special 2 vai dar lesão, vai dar lentidão ou escudo. Aí fica interessante isso aqui, né? Você pode ter o controle. Ah, eu quero que o Noob seja tanque. Special 2, vou escolher o escudo. Ah, eu quero... O cara tá com barra de poder e eu quero lesionar ele. Special 2, pega a lesão. Interessante isso aqui. Então, você pode escolher o Special 2 se você quer o efeito do Special 2. Se o oponente é nocaute... É, no caso aqui, ó. Se o oponente é nocauteado ou não poder sair antes da loucura terminar, o Noob cria um clone, no caso de marionete, Minion. E ele pode trocar com ele pela passiva, pela habilidade mestre, mestre das marionetes. Trocando o Minion... A troca do Minion não pode ser... Você não pode parar ela, no caso. E o Minion só pode ser trocado com o Noob. Então, você pode sumo... Você basicamente cria um clone de inimigo aí ele luta no lugar do Noob. O Minion tem 50% de chance de ataque não bloqueável e 50% de qualquer golpe do oponente vai errar contra ele. Aqui, tem uma outra coisa que eu acho que ficou faltando, né? No caso, está falando que via ter Puppet Master deve ser... Acho que a Puppet Master deve ser a quarta barra de poder, né? Provavelmente. Porque o nome da passiva é Insanidade é Contagiosa, mas aqui Puppet Master não tem nenhum texto dizendo o que ela faz. Provavelmente deve ser a quarta barra, né? Que ele enche lá. Tudo bem. Passiva do time, né? Então, aqui, ó. Noob Saibot, guerreiro mais escuro e seus aliados não podem ser acertados por ataques de tag do inimigo. Bom, então, isso aqui quer dizer o quê, né? Que a passiva da Milena não vai funcionar, né? A passiva do Raiden Clássico não vai funcionar. A passiva do Cabal não vai funcionar. A passiva do Nubi MK11 não vai funcionar, né? No caso, quando ele dá a tag, ele chuta, né? O tag do Fudin, né? Fudin de ouro. O tag da Jade, né? Da Jade Assassina. Dia dos Mortos, elas dão um chute, né? E os outros também que eu não lembro aqui. Uma coisa que eu quero saber é que eu tô... Por exemplo, se eu matar a Jade MK11 e aí o Cabal tem a habilidade dele de tag, né? De usar feito a blow de graça. Será que essa habilidade também vai ser cancelada? Pois é, então... Pelo que tá dizendo aqui, cancela tudo. Outra coisa também que eu quero saber é se isso aqui cancela, por exemplo, o Cutelo, né? O Cutelo que é um ataque de tag. Mas assim, tipo, é um arremessável, né? Então pode ser diferente. E também o ataque do dragão, né? O Nunchaku do dragão se cancela. Eu acho que não. Eu acho que só deve ser mesmo tag em ataque. Eu acho, tenho certeza. A única forma de saber vai ser testando. Quando qualquer aliado do submundo, incluindo o Noob, recebe um golpe fatal, que no caso vai matar ele, né? O Minion é sacrificado no lugar dele. E o aliado que foi salvo ganha 25% de aumento de vida máxima. Ah, no caso, ele se recupera, né? Baseado em quanto a vida final ele tem. Se ele tiver, por exemplo, 100 mil, ele vai recuperar 25 mil de HP. Funciona uma vez por partida. Pra cada aliado do submundo que tem no time adicional, o Noob ganha um sacrifício. Então ele pode sacrificar três Minion, né? Dois e mais um pela própria passiva. Cara, assim, eu não vi nenhuma habilidade na fusão zero que tenha utilidade aqui, né? Essa habilidade de acabar com tag em ataque ainda tá meio, né? confusa. Uma outra coisa também que não foi dito aqui é que se o... Qual vai ser as estatísticas do Minion, né? Se ele vai clonar as estatísticas do inimigo. Tipo, vamos supor, por exemplo, se o Johnny inimigo tem, sei lá, 70 mil de ataque e 100 mil de vida. O meu Minion vai ter, tipo, uma porcentagem desse valor ou ele vai ter uma... Ou o Minion vai ser baseado nas porcentagens do Noob. É uma coisa que ficou aqui também. Não ficou explícito, né? Provavelmente você vai descobrir jogando. Mas, no geral, eu não vi nenhuma passiva interessante aqui. Assim, no geral, na fusão zero. Ah, outra coisa, pessoal, né? Como eu falei na coisa da Milena aqui, o Noob Saibot vai ter dois passos nessa atualização. Vai ser a temporada 15 que vai ser um passe desse Noob aqui. Não vai ter nenhuma ascensão nesse passe. Pelo que eu lembro aqui que falaram já, esse Noob vai estar nas recompensas-primas. Ou seja, quando você comprar o passe pago, o que vai vir primeiro vai ser a temporada 15 vai ser ele. você vai desbloquear esse Noob, não sei se é no último escalão, você vai poder desbloquear esse Noob de graça, no caso, né? De graça não, né? No caso, você vai comprar o passe, o passe é R$50, e aí você vai ganhar o Noob provavelmente lá pro final. Deve ser lá no final do último escalão. Então, vai ser o primeiro passe que não vai ter nenhuma ascensão, não vai ter nenhum... Tipo, o do Sector também não tem, né? O Sector não tem Brutalite, no caso, né? Mas ele tem ascensão, mas não tem Brutalite. Então, vai ser assim que você vai ganhar ele. Eu acho que também, né? O personagem vem pago e ele também vem na cripto. Tipo, pra quem quer grindar, né? Gastar o tempo pra grindar. Ou pra quem quer skip ao grind comprando com dinheiro. Então, provavelmente, ele deve também vir na cripta. Não sei se vai vir na quarta-feira, porque a atualização é quarta-feira. Então, pode ser que ele já apareça na quarta-feira na temporada da cripta. Vamos ver aí. Então, basicamente, é isso, pessoal. Assim que a gente vai conseguir os dois personagens. A Milena, como eu falei, provavelmente ela só vai vir em novembro. Não falaram o dia ainda, mas só vem em novembro. E o Noob Saibot vai ficar aí sobre esse tempo aí de outubro. Vamos agora analisar um pouco a gameplay lá do canal oficial do Motocult Mobile. A gente vê uma frame data, falar sobre alguns golpes e tudo mais pra gente encerrar aqui. Então tá, pessoal. Nessa parte aqui do vídeo, vamos ver um pouco da gameplay, tá certo? Esse aqui é o Baxe, né? O vídeo do trailer oficial lá. No caso, a gente vai ver um pouco da gameplay do Noob Saibot, do que ele pode, que a gente pode oferecer pra gente, né? No caso, vamos ver aqui, ó. Tem pouca, mas aqui, ó. Esse combo é igual o do outro, né? Eu acho que esse aqui é o combo do Noob Saibot e o time K11, né? Então foi reciclado. O Especial 1 é o mesmo, né? Vocês estão vendo aqui o negócio do Minion, né? E aqui tem a quarta barra dele, ó. Tá enchendo lá, ó. Esse é o segundo combo dele. Novo combo. Ó, ele criou o Minion, né? Quarta barra. Ó, ele sumou no mestre das marionetes, né? E aí, no caso, o Noob cria um clone do inimigo. Cara, aparentemente... Aparentemente, ele copia as estatísticas atual do inimigo, né? Aparentemente. Cara, o visual ficou muito bizarro, né? Ficou muito top isso aqui. No caso, ele... Tá, ele tem... Ele tem um tempo, ele tem o Especial 1 e 2. E aqui vamos ver um pouco da Milena, né? Vamos ver os primeiros... Eu achei que ela ficou muito branca, né? Ficou muito clara. Ela tá, tipo, da cor da Kitana Sanguideniana, aquela Kitana lá. Ela tá muito bálida, né? Aqui vocês estão vendo, né? A habilidade dela da doença, né? Que tira porcentagem de vida. E aqui é a quarta barra dela. Provavelmente deve ser essa aqui que ela vira a forma Tarkatan. Infelizmente não mostraram aqui no trailer, né? Ó, aí lá. O último, ó. Aplicou veneno por 10 segundos e aqui 5 doenças, né? E aqui a Especial 1 quebra de escudo. Provavelmente... Bora ver. Tá, ela dá um Stagg no combo, né? Num pulo. Vamos saber se tem Chain. Esse combo não deve ter Chain porque joga o cara pro chão. A Especial 1... Tá, a Especial 1 dela, né? Ela vira aquela bolinha. Clássico dela, né? Uma outra coisa também, né? Que provavelmente eu vou fazer um vídeo pra falar sobre os Camelos é que aqui o Raiden ia usar Especial 2. O Raiden usa... Eu não sei se algum equipamento... Eu não vi os equipamentos da Krypton, não vi os efeitos. Porque aqui... Aqui teve um counter aqui, por exemplo. O Raiden ia usar Especial 2 e o Noob counterou. E aí, o que ele fez aí? Eu não sei se é uma habilidade do Camelos, mas aí, no caso, ele quebrou o Especial do Raiden e usou o próprio do Coringa. Depois eu vou falar sobre os Camelos, né? Deixa eu só pular isso aqui. Aqui tem mais um pouco sobre o Noob, né? Vamos ver aqui. Aqui é aquele combo lá que eu falei, né? Aqui ele tá usando o Feita Blu, tá? Não tem muita... Aqui já é a parte da Milena também voltando, né? Infelizmente, ele não mostrou aqui o Feita Blu dela, né? Servindo a Tarkat. E aqui os dois passos, né? O primeiro passo que vai ser o que eu acabei de falar, né? Que vai ser onde você pode comprar pra ganhar o Noob. Cara, na minha opinião, eu não acho que vale muito a pena gastar dinheiro nesse jogo. Na minha opinião, se você quiser, como eu falo, né? Cada um faz o bem que quer. Eu, provavelmente, se ele tiver na equipe, eu vou grindar pra trazer gameplay review pra vocês dele. E a Milena vai vir novembro, eu não tenho pressa, então. Mas, assim, se você não tiver paciência, você pode comprar o passe, terminar o passe, né? Prêmio, aí você pode... Ah, vai chegar a oferta lá, você compra a Milena. Eu vou esperar porque eu não tenho... Eu não tenho pressa, então. Mas, na minha opinião, eu não acho que vale a pena. Tipo, o problema do passe, tipo... O passe é, tipo, o que ele oferece pelo valor é muito pouco, entendeu? Tipo, por exemplo, você vai comprar, você vai ganhar coisas que você ganha jogando normalmente. Tipo, por exemplo, coisa de consumível, coisa pra cripta, peça... Isso tudo você ganha. Rubimo. É tudo isso que você ganha jogando, cara. Você não precisa gastar dinheiro. Como eu falei, a única coisa que tem no passe é quatro cartas de ascensão que, hoje em dia, pra mim, na MPO, não vale a pena. Pagar pra ouro da brutalite, eu acho que é uma extrema burrice, sinceramente. E, até hoje em dia, você não precisa mais, porque agora você pode comprar as cartas de ascensão com o Cristal do Dragão, no caso. E eu também não recomendo isso, até porque, como eu falei, a única ascensão que vale a pena fazer no MK1Bi, tipo, caso você não tenha nenhum diamante no X, é o Johnny Copa. Mas depois que você monta um time só, tipo, Skormicka 11, Cudim, Furacão, encharcar, você nem mais vai usar ouro, cara. Então, na minha opinião, não vale a pena. Como eu falei, a ideia do passe foi legal, mas a execução foi muito pobre. A recompensa, como eu falei, a recompensa, né, baseado no valor que ele cobra, é muito, muito pobre, entendeu? E, tipo, como eu falei, são coisas que você ganha jogando, tipo, não são coisa... Você não vai pagar 50 reais e ganhar coisas legais. Ah, eu vou pagar um dinheiro e eu vou ganhar uma recompensa bacana aqui que, por exemplo, passe free to play não tem. Então, na minha opinião, não vale a pena. Não sei que você queira mesmo já jogar com o Noob e Sagot, mas, enfim, provavelmente, como eu falei, ele vai aparecer na cripta e, basicamente, é isso. Certo? Então, é isso, galera. Mais um pra vocês aí uma análise completa aí, basicona ainda, né, desses dois personagens. Quando eles chegarem no game aí, o Noob e Sagot, eu acho que quarta-feira ele já deve estar na cripta, eu espero. Se ele tiver, eu vou grindar aí pra trazer gameplay review pra vocês, minha opinião sobre ele. Em novembro, a Milena chega aí e provavelmente eu vou fazer a mesma coisa. Sei lá, deixa nos comentários o que você achou e do qual você gostou mais, da Milena ou do Noob e Sagot? Então, é isso. Outra coisa também, é... Cadê o último membro do Ons Locked? Bom, eu também não sei, cara. Uma outra coisa, né, que o jogo do Ons Locked vai fechar agora em outubro. Não sei qual o dia, porque eu não me procuro me informar. Pode ser que eles lancem no próximo patch, né, em dezembro, ele lance o último membro do Ons Locked. Eu acho que vai ser a Jade, porque nas cartas de suporte dela tem uma lá que ela tá meio abaixada e aquela roupa que ela tá, é a roupa do MK Ons Locked, que é uma roupa exclusiva pra aquele jogo. Então, provavelmente, eu acho que vai ser ela. Não sei, não tenho certeza. E também teve a questão da Ashura, né. A Ashura também tá no MK Ons Locked. Provavelmente vão trazer ela depois, né? Porque já tá lá no jogo. Então, eles só fazem portar pro mobile, né? No caso, que é dois jogos mobile. Eu acho que é muito mais rápido que portar, por exemplo, do próprio MK1 ou do MK11, por exemplo. Mas, enfim, então, por agora nada. Eu acho que não vai ter personagem secreto, porque se tivesse o próprio Os Embaixos do Tio falado, ah, tem dois personagens de novo aí, de diamante, e vem um ouro, mais um ouro escondido. Não falaram isso, então, provavelmente, não tem. Então, provavelmente, a atualização só deve ser esses dois personagens e só. E como uma outra coisa, né, como teve aquele fusoê, no caso, um mês atrás, toda a equipe mobile foi demitida, então, tipo, começou aquele rumor, ah, o jogo tá falhando, não sei o quê. E aí, como é que essa demissão em massa ia afetar a questão da próxima atualização, né? Pra falar a verdade, essa atualização, assim, aparentemente, em conteúdo, ela tá muito boa. O meu único receio, no caso, meu único receio, cara, é o problema dos bugs, né? Não é que eu fico só pensando nos bugs, mas, por exemplo, esse último patch aí teve muito bug, cara, tipo, teve o bug do dano crítico, tem um monte de personagens que tá zoado e, tipo, quando eles introduzem coisas novas no jogo, né, tipo, esses câmeras, eu tô com o pé atrás de ter bugs também, tipo, principalmente de softlock, né, que aqueles, os personagens ficarem, é, ficarem parados sem reação e tu perder luta por causa disso. Vamos ver, cara, eu não vou tirar minhas conclusões porque o jogo na atualização não sai, então, vamos ver como é que vai ficar, espero que venha a quantidade mínima de problema possível, né, porque é um dos principais problemas crônicos desse jogo. Então é isso, mas pra vocês, a versão tamo junto, fui! tchau! 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 Se inscreva no canal.